Olá pessoal, uma boa tarde a todos. Sejam bem-vindos a mais uma lição aqui no canal. Meu nome é Tomelo e hoje eu vou falar um pouco com vocês sobre o programa antivírus para computador exclusivamente para o Windows 10 e também vou falar do porquê estou encerrando as inscrições das versões de antivírus de terceiro, as versões pagas, como já testei, avaliei durante o ano passado ou utilizei durante anos, como Bitdefender, Caspersky, Norton Secret e ETC. Nesse vídeo eu vou falar sobre a central de segurança do Windows Defender, o único programa antivírus gratuito da Microsoft que abrange todas as camadas de segurança de segurança ofertada pela desenvolvedora para proteger o seu computador. É o único antivírus gratuito completo que tem todas as camadas de proteções que normalmente vem acompanhando as versões pagas do antivírus. até mesmo Windows Defender supera os programas gratuitos no caso free limitado das outras versões que as empresas oferecem de forma gratuita mas limitada. Então a gente vai ver a partir de agora o porquê definir a central de segurança do Windows Defender e o Windows 10 como antivírus principal e deixando de lado os antivírus de terceiro que eu considero não necessário mais utilizar no Windows 10. Então vamos lá, deixa eu compartilhar aqui a tela com vocês pelo monitor externo para vocês poderem ver melhor a qualidade da transmissão, da apresentação. ao carregar a central de segurança do Windows Defender, você vai ver a tela principal da aplicação da segurança da central do Windows Defender, a segurança do Windows. Na parte lateral da aplicação são chamadas as guias de acesso às suas configurações. E nisso que é a tela principal como vocês podem ver aqui, tá, onde você vai encontrar momentos de relance de cada configuração feita no seu computador para proteção. Então, como a gente sabe, após a instalação do Windows 10, seja ele formatado do zero ou instalado, as configurações são pré-definidas para a central de segurança do Windows Defender. não necessariamente você precisará fazer algum tipo de alteração para melhorar a segurança. Então, a primeira parte que você vai verificar as configurações habilitadas no pós-instalação do Windows 10 é a proteção contra vírus e ameaça. Nessa parte, você vai encontrar a proteção dos seus dispositivos contra as ameaças. Ou seja, o sistema de segurança central do Windows Defender, ele vai proteger os seus dispositivos externos conectados à porta USB do seu computador. dentro deles, HD SSD externo, pendrive, headset ou qualquer dispositivo externo conectado para um tipo de conexão USB. Inclusive, também vai proteger as conexão USB, caso você tenha instalado ou utilizado no caso do mouse USB, certo? Então, aqui você vai ter os status de ameaças, se foi ou não encontrado as ameaças. E também é interessante informar que a central de segurança do Windows Defender também protege os dispositivos internos do seu computador, seja desktop, seja notebook. E aqui nós temos o primeiro tipo de verificação como padrão para verificar o seu computador, que é a verificação rápida. Na verificação rápida, ele vai verificar a memória do seu computador e alguns arquivos principais para verificação do computador. Você também tem outras opções de verificação de verificação. E aqui nós temos as opções de verificação rápida, como já falei para vocês. Verificação completa, onde você vai selecionar essa opção, o computador para uma planificação profunda do seu sistema à procura de ameaças. Verificação personalizada, onde você vai selecionar a verificação personalizada, onde você vai configurar o seu Windows Defender para buscar a verdura como descenda. Verificação personalizada, onde você vai selecionar o seu computador e a verificação offline do Windows Defender. Essa opção de verificação vai fazer com que seu sistema seja reiniciado. E em seguida, antes de dar o boot do sistema, o Windows Defender irá iniciar primeiramente para buscar na verdura as ameaças do seu computador. Deixa eu retornar aqui. E nós temos também as configurações de proteção contra vírus. Mostrará um status, se você vai precisar ou não de aplicar alguma ação manual, caso o seu Windows Defender notifique. E também podemos iniciar o tipo de notificações, como o comportamento do Windows Defender deve notificar você. Por padrão, todas as funcionalidades são habilitadas nas notificações, na proteção em tempo real, na proteção em nuvem, onde você armazena os seus arquivos pessoais em nuvens, acessa sítios da internet. proteja o seu computador contra as tentativas de violações, isto é, qualquer aplicativo que você instalar no Windows. E, porventura, o Windows Defender tem que tentar algum tipo de comportamento indecesável durante o processo de instalação de um aplicativo. aplicativo, ele vai notificar as tentativas de violações na alteração do sistema operativo, inclusive na alteração da aplicação a ser instalada e usada. Vai perguntar se você quer permitir essa alteração ou não. Por exemplo, acessos a pastas controladas, eu recomendo essa finalidade desabilitada, que é a proteção contra rançoare. Na pré-configuração ou pós-instalação do Windows 10, a central de segurança do Windows Defender já define por padrão a habilitação do rançoare. Então, não há necessidade de você configurar uma camada a mais contra o rançoare. Porque, se você habilitar o acesso a pastas controladas, o Windows Defender vai notificar o tempo todo a você quando ocorrer algum tipo de alteração nos seus documentos, um tipo de alteração ao acesso a pastas, inclusive nas atualizações decorrentes do sistema operativo. Então, vai que você não goste de receber notificações persistentes o tempo todo, não habilite a opção de acesso às pastas controladas. Dois, o Windows Defender, por padrão, já habilita as configurações da proteção do seu computador contra violações pelo arquivo chamado rançoare. rançoare, na verdade, é um arquivo malicioso cujo objetivo é bloquear o acesso às suas pastas. Bloquear o acesso aos seus documentos em troca dessa liberação. Então, eximente um pedido de resgate para que vocês possam ter de volta o controle dos seus dados. Então, procure deixar a funcionalidade do rançoare sempre habilitado, menos o acesso às pastas controladas, para que você não possa o tempo todo receber notificações persistentes sobre algum tipo de tentativa de alteração dos seus dados pessoais. Então, a proteção anti-rançoare fica habilitada para o padrão. Você também pode ter o envio automático de amostras. Esse envio automático de amostras, na verdade, é quando o Windows Defender detecta algum tipo de ameaça ao seu computador, ele automaticamente vai enviar essa amostra para a central do Windows Defender para criar uma solução e, em seguida, retornar essa solução para o Windows Defender. Nós temos a opção de adicionar excluções ou não de algum arquivo, pastas e todo tipo de arquivos ou processo do seu sistema. Essa opção não é necessário, fica como padrão, pois o Windows Defender já define o que será excluído e o que não será excluído quando uma ameaça for detectada. E temos também a opção de alterar as notificações do Windows Defender, onde você vai poder habilitar as notificações das atividades recentes e resultados de verificações ameaças encontradas, mas nenhuma ação será medida. É uma opção manual onde o Windows Defender, quando tiver essa possibilidade desabilitada, ele vai não notificar você a fazer uma ação imediata. E ele próprio tomará uma ação imediata por você em caso de surgir uma ameaça. Arquivos de atividades são bloqueadas, nesse caso são arquivos suspeitos que tentam fazer algum tipo de alteração em seu computador ou quando você baixa algum arquivo de instalação de um aplicativo, o Windows Defender irá detectar uma ameaça de risco e, em seguida, vai bloquear. Nós também temos as proteção das notificações da sua conta da Microsoft, que você tenha vinculado ao sistema Windows Defender, ele também protege a sua conta de email. Também nós temos as notificações de firewall e proteção da rede. Todas essas funcionalidades devem ficar habilitada por padrão, inclusive na proteção com a rede particular doméstica e a rede pública. Em caso, você esteja utilizando computadores em empresas, restaurantes e ATC que tenham a conexão à rede pública aberta. Nós temos agora a apresentação para proteção de contas e aqui você poderá habilitar todas as proteções da conta de verificação do seu email principal associado à conta da Microsoft. Microsoft. O firewall e rede de proteção, como já falei para vocês, que é a proteção do seu domínio, a proteção da rede privada doméstica, a proteção da rede pública que está ativa. Nesse caso, eu não quero que a rede pública esteja ativa. Então, eu vou fazer uma alteração aqui nas configurações e tornar a rede principal privada como particular. Ok? Isso aqui, rede de internet. Não quero que a rede fique em pública, tá? Vou fazer a alteração aqui e vou colocar como rede particular no meu computador. que eu estou utilizando, que eu estou utilizando a rede privada, então essa rede tem que ficar habilitada como particular. Ok? Beleza? Beleza? Então, eu vou fazer aqui de volta. Olha, olha, proteção. Observe que antes estava em rede pública ativada, agora está em rede privada ativada. Esse no caso, você vai usar seu computador em casa, deve ficar nas configurações de rede privada doméstica. Ok? Então, vamos continuar. E aqui embaixo, nós temos outras configurações na permitir que um aplicativo pelo Firewall, aonde você vai aplicar regras para execução de um aplicativo no Firewall domínios. E essa é uma opção na outra, tá? E as soluções de problemas na rede da internet, aonde você, caso tiver problema de construção da internet, seja aí na rede câmera quanto na rede wireless, você pode buscar as soluções. Se assim possível tiver, tá? Nós podemos configurar as notificações do Firewall no provedor de segurança e notificações. Nós também temos as configurações avançadas, aonde você vai definir outras configurações. Recomendo para o usuário final não mexer nessas configurações avançadas. É recomendada para os usuários avançados, que tenham conhecimento de TI. Ok? E também podemos explorar as configurações do Firewall padrão para como estava antes da alteração. Por exemplo, a rede habilitada à proteção do Firewall estava na rede pública, que na verdade deveria estar configurada na rede privada. Então eu fiz essa devida alteração para que o Firewall esteja habilitado para proteger as conexões na rede privada doméstica. Vamos retornar aqui. Controle de aplicativos de navegação. E aqui você vai definir a proteção dos seus aplicativos. O exemplo de controle de aplicativos que você pode proteger do navegador é verificar os aplicativos e arquivos utilizados durante os programas que você utiliza instalado em seu computador, que você usa no dia a dia. Então essa verificação fica habilitada. Sempre avisar quando houver algum tipo de comportamento indecisável ao utilizar aplicativos e ter acesso aos seus arquivos pessoais. Smart Skin para Microsoft Edge, essa funcionalidade é quando você vai baixar algum arquivo de instalação, acessar um sítio suspeito. Smart Skin irá notificar e bloquear você de sítios suspeitos e, é claro, de arquivos de instalação suspeitos para impedir que sejam abaixados. Hã? Abaixados não. Abaixados, quer dizer. Também, ele protege a loja de aplicativos Microsoft Store antes de você baixar algum programa com ela, se tem ou não um aplicativo suspeito para essa loja. Navegação isolada é, na verdade, uma aplicação onde você vai utilizar um navegador virtual ou uma aplicação virtualmente para você utilizar, por exemplo, o sandbox para testar algum aplicativo antes de você instalar na sua máquina virtual, antes de você instalar na sua máquina virtual. Essa é uma opção, se você quer ou não instalar essa navegação, é isolada. A do sandbox. Caso estiver disponível para o sistema operativo que você está utilizando normalmente no seu computador. Ok? Vamos ver. Vamos continuar aqui. Explore de proteção. A proteção de Explore é a proteção integrada do Windows 10 que ajuda a proteger seus dispositivos contra ataques através da conexão à internet. Ou seja, tentativa de controlar o seu computador e seus dispositivos externos conectados ao seu computador. E você também poderá fazer algumas configurações caso necessário. Por padrão, todas as funcionalidades do Explore de Proteção estão configuradas como padrão. Então, não é necessário fazer alterações caso queira. Mas, pelo menos, não é necessário. Ok? Vou botar aqui. Segurança dos dispositivos, como eu falei para vocês, o central de segurança do Windows Defender protege o seu computador, os seus dispositivos externos conectados a ele. Protege o seu processador, o núcleo do processador do computador contra as ameaças. E o processador também tem a sua segurança habilitável. Tá? E também temos a segurança quando vai padrão sem suporte. Caso não tiver suporte de segurança, o central de Windows Defender protege a segurança do Android Vale caso não tiver suporte para ele. desempenho e integridade do sistema. Nesse caso, o Windows Defender verificará a integridade, a proteção dos seus operativos se está em ordem. Ele vai proteger o serviço de tempo do Windows. A capacidade de armazenamento. Ele verificará o armazenamento interno, quanto externo, do seu computador. Seja ele, HD e SSD. Ele verifica a duração da bateria e protege a bateria interna do seu computador. Tá? No caso, notebook. E também protege os seus aplicativos e softwares instalados no seu computador. Os aplicativos na loja da Microsoft Store e os aplicativos instalados no seu computador. E nós temos o fresta. O fresta Windows Defender tem a possibilidade de restaurar com segurança o seu computador, o seu sistema personal como estava antes. ou seja, instalar o seu sistema do zero ou manter a instalação junto com seus aplicativos. Esta é uma funcionalidade a mais para a proteção do seu computador através do central de segurança do Windows Defender. E também temos opções de família. Na opção de família, você terá um controle para os pais. Ou seja, poderá controlar tudo o que o seu filho faz, que é menor de idade, faz diante do seu computador, utilizando o seu computador. Você vai poder definir as regras de proteção para os filhos conectados à internet. Vai definir os hábitos e tempos de utilização de tela durante o uso do seu filho. Vai controlar a vida digital do seu filho. Ou seja, o que ele faz pela internet. O que ele assiste e quer acessar à internet. E vai permitir quais aplicativos ou jogos seus filhos dão permissão de utilizar no seu computador. Essa é uma relance dos dispositivos para a sua família. Em caso, para seus filhos. Estes foram as sete opções configuráveis já habilitadas em ponto de exploração do Windows 10. O Windows 10, demonstrando que o Windows 10, o Windows 10, o Windows Defender, ele é o único antivírus totalmente completo e gratuito. Que abrange todas as camadas de proteção que tenham antivírus. Ainda mais que supera os antivírus gratuitos. E que tenham as funcionalidades básicas e limitadas. E aqui embaixo, para encerrar esta apresentação, nós temos as demais configurações que eu já mostrei para vocês. Que é a segurança do provedor de conteúdo na internet e habilitação das notificações de segurança. No Windows 10, o central de segurança do Windows Defender, funciona corretamente, sem necessidade de utilizarmos qualquer outro antivírus de terceiro. Mas isso não significa que você seja impedido de usar outro antivírus. Você pode utilizar outros antivírus de sua preferência, caso queira. No caso, os pagos. Mas vale lembrar que qualquer antivírus que você for instalar no Windows 10. Seja ele. Seja ele. Mr. Defender. Capescai. Noto Securities. E a terceira. Ele vai desabilitar a funcionalidade de antivírus do Windows Defender. E vai deixar outros recursos habilitados. Repito. Qualquer antivírus de terceiro. Para que você for utilizar. Só vai desabilitar a funcionalidade do antivírus do Windows Defender. Mantendo outros recursos habilitados para proteger seu computador. E como o Windows Defender é um antivírus nativo do Windows 10. Ele pode trabalhar conjuntamente com os outros aplicativos de terceiro. Na exceção. Que não será possível utilizar a mesma funcionalidade antivírus do Windows Defender. Quanto outros antivírus de terceiro. Um destas funcionalidades será desabilitado. No caso, o antivírus do Windows Defender será desabilitado ao instalar qualquer antivírus de terceiro. Na minha opinião profissional é claro. O Windows Defender é o único antivírus que é necessário a utilizar no Windows 10. Que ele realmente protege muito bem o seu computador. A sua segurança na internet. As conexões externas dos seus dispositivos conectados ao computador. As suas páginas pessoais. Seus arquivos. A navegação na internet. Como falei. Atualmente, sem risco algum. E também eu já apresentei um vídeo falando sobre este índice Defender, a partir do meu armamento. 10 meses atrás falando das suas melhorias que hoje falo aqui ok então é isso aí pessoal esse vídeo vai ficando por aqui espero que tenham gostado das notificações sobre o central de segurança do Windows Defender para o Windows 10 apenas para o Windows 10 tenham tirado poucas dúvidas para você sobre qual o multivirus utilizar no computador e essa é uma das ações que eu encerro as assinaturas para o multivirus para o último que eu usei por exemplo o Capescal não preciso mais utilizar ele o central de segurança o Windows Defender Windows 10 será satisfaz na proteção esse vídeo vai ficando por aqui um forte abraço a todos e até o próximo vídeo tchau tchau